É DJ Gu, porra, é DJ Gu, porra Como que vamos DJ Gu? O melhor da sua nação Pra começar o ano bem, resolvi mudar de vida Vou parar de fumar, vou cancelar a bebida Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira Como eu vou parar com a Fá, se eu amo a putaria? Como eu vou parar com a Fá, se eu amo a putaria? Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira Como eu vou parar com a Fá, se eu amo a putaria? Esse é o DJ Gu, o moleque é tralha Ontem me comeu gostoso, hoje acordei bloqueada Ontem me comeu gostoso, hoje acordei bloqueada Ontem me comeu gostoso, hoje acordei bloqueada Pra começar o ano bem, resolvi mudar de vida Vou parar de fumar, vou cancelar a bebida Vou parar de fumar, vou cancelar a bebida Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira Como eu vou parar com a Fá, se eu amo a putaria? É o DJ Gu, porra É o DJ Gu, porra Vamos que vamos, DJ Gu O melhor da Zona Sul